Salve galerinha, aqui fala o Wellington. E eu sou o Joel. E olha só quem lançou o vídeo novo, o JJ tava lançando vídeo todo dia. Com a frequência da hora, né? E todo dia nós tá reagindo e vamos continuar aí, que é pessoas que acham que estão em um anime. Nossa, nossa, tem muita gente, hein? Nope. Não é só esse não, tem um trio aí. Trio? Trio aí, é trio. Tô por fora. Que acabou levando mais gente no meio. Não tô sabendo. A Luca, Yang e Jean. Verdade, tá ligado? É que lá foi um delírio coletivo, certeza. Eu acho que não existiu não, cara. Mas tudo bem. Pô, é foda, né? Pô, não sei se todo mundo que reagiu se sente assim. Mas você fica pensando, caraca, eu não acredito que eu fui tão otário de estar reagindo nessas paradas. É, mas eu acho que aconteceu isso aqui, eles deram migué no final. É, eles deram migué no final pra dizer que tá tudo apaziguado. Quero que se lasque. Oi? Brincadeira. Não, bora ver, né? O link do vídeo original vai estar na descrição. Vai lá no canal do JJ, se inscreva, o canal dele é muito bom. Se inscreve no nosso, segue a gente na roxinha, segue no Instagram. Isso... E no canal de vlogs. Isso aí, mas em relação, bora pro vídeo. Play. Não é novidade pra ninguém que as pessoas se espelham nas outras. Hoje em dia tá essa moda de personagens literalmente eu. Pois é normal que as pessoas se identifiquem com alguns personagens. Por exemplo, quem é solitário vai se identificar com o Travis do Taxi Driver. Inclusive, há muitas histórias de pessoas que viraram Uber ou motoristas só por cantar desse filme. Tá falando comigo? Na época do Top Gun, a Marinha recebeu um aumento de 15% número de pessoas querendo se alistar. Não é porque eu assisti um filme, não. Top Gun é da hora. Quem nunca fez isso, né? Ficou da hora, ficou da hora. Perfeita e estereotipada do Instagram. Aí, ó. A base. Mas é claro, a base. E menina, vocês passam essa sombra babadeira em cima. Como vocês querem causar? Sombra babadeira? Matheus, a babadeira vai me juntar, caralho. Espera. Já vou, já vou, já vou. As crianças vêm ser o youtuber favorito. Que isso aí é sacanagem. E elas vão lá e imitam. Isso aí é complicado. Eu sou uma foca, olha. E as crianças são fáceis. Não, e os pais ali no meio. As crianças fazem da inocência. E os pais ali ficam, pô, tem pessoas que veem um picapau. Não acredito que eu trouxe meu filho pra isso, tá ligado? E é claro, tem aqueles que estabelecem metas inalcançáveis em suas cabeças. E vão lá e declaram isso publicamente. Mas o real problema tá naquelas pessoas que levam isso a outra língua. Eu até mutei, ia mutar aqui, ó. Pessoas que acham que estão imitando. Mário Games, vamos desconsiderar ele porque ele tem alguns problemas. Então, deixa ele pensar lá que é melhor. Esse é bravo, esse é bravo, repórter polícia é bravo. Cara, isso aqui é um problema tão grave que vocês não fazem ideia. Chega o ponto de eu concordar com aquele pastor falando que Naruto é coisa do capeta. Mentira, não é pra tanto, não. O problema é que sim, as pessoas se baseiam em personagens fictícios. E é aí que as coisas começam a ficar feias. Pois essas pessoas, geralmente adolescentes, começam a se inspirar em personagens pescotapas. É isso. Esses dizem que é muito bravo, né? E é claro, uma hora a casa cai e dá merda e o peso da realidade vem à tona e ele não é leve, não. E aí esses tal pescotapa começam a chorar igual uns bebezinhos, né? Mas esse ano as coisas passaram tanto do limite que a gente sente saudade até mesmo da Haluca. Quem não lembra dela achando que era o próprio Kira manipulando as pessoas no discote. E no final acabou que ela só passou vergonha mesmo. Como é que chamam isso mesmo? Narrativa. Chocada de mestre. Claro, não é. Ela claramente se inspirou no Light e a gama do Death Note pra fazer tudo isso. Um personagem que é conhecido por ser frio e calculista e manipula até mesmo as suas próprias... É muito louco, né? Porque o Light não é cringe nem um pingo, né? Ele é brabão, tá ligado? Aí vem... Uma pessoa só culpou, mano. É muito cringe assistir aquilo, não dá, pô. E adivinha o que ela faz? Manipula suas próprias emoções pra tentar enganar os outros. Ué, a gente! É fingindo a reação aqui. Ué, pô. Ah, não é isso não. Não é isso. E no final faz um corno oriental virar público e falar... Ó, galera, fui corno. Esse cara aqui que não tem nem o que falar, né? Mano! Ó, a reação do Yann é a melhor, tá ligado? Tu percebe que ele não tá nem um pinho satisfeito com o toalha pra cara dele. É... Aqui no encontro deles três com o Yann. Foi interessante o final, no caso, né? Hã? Foi intencional, no caso, né? Sim, tipo assim... É, tipo... É... É muito engraçado, cara. O que achava que era a própria justiça. Gente, eu vi um conteúdo de hoje... É muito da hora. Coloquei 30 pregos na minha vagina. Ah, e ele também fazia TikTok. Atores, pô, atores. Esse eu conheço, pai. Esse eu conheço. Eu sei como... Mas quem diria que esse caso seria o mais tranquilo desse ano? Quem diria que ia vir tanta merda que a gente ia sentir saudades da Haluka enganando velha no... O pior é que muita gente... Pra quem não sabe, ressentiu. Eu lembro que muita gente caiu... Assim... Pô, é foda, né? Você dizer que é atuação, até por um erro e tal. Por um erro que ela cometeu agora. Pode ser que outras vezes realmente aconteceu coisas ruins, né? Mas por causa desse erro, você vai dizer que tudo é atuação. Tá ligado? E às vezes que ela apareceu chorando, o cara vai dizer... Pô, tá vendo? Eu caí nessa. Pô, é foda, né? Você mancha toda a tua história ali que tu tem na internet por causa de um erro desse que você poderia ter evitado, né? Verdade. Não tanta gente quis avisar e tal, mas é... Em mente, um grupo de pessoas foram presas por algumas merdas que eles fizeram online. Isso envolve tudo de ruim que você pode pensar aí. E o Yann é a topo. E o Yann é a topo. Cara, e se você olhar, essas pessoas são realmente iguais aos personagens. Tudo magrinho, torto e virgem. E com certeza, o que mais viralizou foi esse carinha aqui. Pra quem não sabe, esse cara aí que acha que é um protagonista de anime. E fez tudo isso, segundo ele, porque queria sentir liberdade. Ironicamente, agora ele tá preso. E a pior parte é que ele tem duas personalidades. E eu não entendo muito disso. Sei lá, algum psicólogo fala que deve ter algum distúrbio que envolva isso. Mas a questão é que no caso dele, ele só força mesmo. E essa aqui é a sua personalidade normal. É muito louco, cara. É muito louco isso aqui, foi muita burrice. Porque isso aqui aconteceu tem muito tempo já, né? Dessa entrevista que ele fez aqui. Tipo, como se fosse um podcast ali. E ele praticamente assumiu os crimes que hoje ele tá dizendo que não fez, né? Porque foi preso. Meu Deus, que bizarro. Ele assumiu nesse vídeo os crimes. E essa é a sua segunda personalidade. Uhul. Você e o King aparentemente não se dão muito bem, certo? Hoje em dia até que a gente consegue lidar um com o outro, entendeu? Só que já teve uma época que era bem difícil. Por quê, mano? Vocês faziam broderagem? Porque eu não gostava do jeito dele. Eu ainda não gosto totalmente. Eu sou aturo. E depois que começou a dar merda, ele tweetou... Tá de boa. Se eu tivesse que ir preso, eu já teria ido na maior razão do mundo. E olha só como a vida é imprevisível, né? E quando ele foi preso, um detalhe chamou a atenção do país inteiro. Ele era irônico. Ahn... Coisas? Que tipo de coisa? Mas esse tá sendo preso. Não. Você programou esse grupo do Discord, é isso que tá na investigação. Você seria o programador. Não. Você é uma vergonha pra família, Pedro Ricardo? Profissionalismo, gente. Profissionalismo, gente. E o pior de tudo é que teve gente romantizando tudo isso. Olha aí, ó. Agora isso é sacanagem. Umas menininhas aí falando que achavam ele bonito, etc. E, cara, pesquisando sobre esse tema, eu achei outro tópico muito estranho. Subliminais tóxicos. Pra quem é dessa comunidade de áudios subliminais, primeiro o Discord que eu tenho a falar antes de me cancelarem, ok? Eu falo isso. E tem isso? Quem falou dessas pessoas de uma forma insensível foi cancelado, tipo, nível hard. Mas vamos lá. Pra quem não sabe, existem áudios subliminais aí no YouTube que supostamente têm o poder de alterar características da sua personalidade. E até mesmo aparência. Basicamente, você escuta um áudio que tem o poder de fazer uma determinada coisa. E eu, particularmente, até acredito em alguns. Por exemplo, aumentar o seu foco, concentração, etc. Porque tem vários estudos aí falando que o poder do subconsciente é incrível. Inclusive, quando você tava assistindo o Silvio Santos lá aparecer aquele negócio da Jequiti, era tipo isso. E pra quem acredita em outras coisas, por exemplo, modificar a aparência, cor dos olhos... Não, isso aí... Tudo bem, vai fundo aí. O pior que eu já ouvi falar nessa de modificar a aparência. O que realmente me incomoda é isso aqui. Ou seja, tem pessoas literalmente escutando áudios para obterem transtornos mentais. A música da Katsuki. Aí na descrição desses vídeos, geralmente a gente encontra ali os, entre aspas, benefícios de escutar isso. Olha só um deles aqui. Juntando todas. Isso quer dizer que é manipulador. Impor respeito em qualquer pessoa, inteligência em manipulação e persuasão, mestre em negociação e planejamento. E outras aí que eu não preciso nem falar, né? Aí a melhor parte é que você tese um pouquinho, varri os comentários e lê os relatos das pessoas. Olha só. Ah não, pô. Não lê não. Eu imaginei um corno desse agora andando no meio da rua encarando as pessoas assim, ó. Eu tô tentando intimidar elas. Olha, a gente ri, mas é preocupante, tá? Ô, mano. Ah, não vacinei meu filho. Meu filho tá bem. Olha a criança aí, ó. Ô, meu Deus do céu. Que na nossa, eu pôs ser arriscado. Por aqui tu andar encarando os outros no meio da rua aí, é arriscado tu tomar um no pé da urinha, hein? Sim, parecia que eu tava sob o total controle do meu corpo. Dia 5. Assustei minha turma inteira. Ninguém falou mal de mim. Só uns garotos olharam pra mim e eu falei o que que tão me olhando e eles pararam. Esse subliminal é muito bom. Dia 7. Não sinto remorso de mágoa a alguém ou me machucar. É isso mesmo? Dia 8. Estou extremamente sério e sem sentir medo. Cara. Não dá. Não dá pra tancar isso aqui. Eu realmente tô com medo, cara. Aí você vai no canal dessa pessoa que comentou isso aqui e olha o que que tem lá. Hoje eu peço mais um novo vídeo aqui no canal. E meu nome é Juan. E isso não é mais um vídeo. É um novo canal. Que eu vou fazer conteúdo de Badger Rock Mangle. Espero que vocês gostem. Essas pessoas falando dos seus objetivos em público é muito engraçado porque é literalmente o Carlinhos. E eu vou te provar isso. Não demonstra tantos sentimentos. Sou extremamente inteligente. Sou observadora. Sou ótimo em argumentos. Lacro, mano. Ganho de qualquer um em argumentos. Ah, arriscado ganhar mesmo de qualquer um em argumentos. Esses aqui que eu te mostrei são só o topo do iceberg. Tem muita coisa pior. Porém, não vem o caso agora. Eu admito. Eu fiz esse vídeo pra ganhar um dinheirinho. Então, galerinha aí que quer ser um personagem mal dinheirinho. Escute o meu conselho, cara. Se for pra imitar alguém, imite a Jesus Cristo. Aqui foi o JJ. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Bravo, olha aí. Vai sim. Vai na igreja. Mandou a braba. Cara, pô, mano. A internet, né? A internet é um mundo assim meio complicado, meio estranho. É, não é legal. E pô, o foda é que quando você vê, a maioria é moleque de 11, 12 anos, tá ligado? Pô, mano. Mas é muito triste, tá ligado? Ah, pô, é que... Por quê? Por quê? Porque a galera quer... Eu realmente... Não entendo. Por que a galera quer ser um... Não sei nem se pode falar essa palavra em vídeo. Enfim, mas... Provavelmente não. Não sei. Mas é isso, tá ligado? Pô, por quê? Realmente, será que é só porque gosta do personagem? Talvez goste. Talvez é... Sei lá, cara. Que diabo é que motiva a pessoa? E acha que a vida é fácil assim, que nem um anime? Tá ligado? Que as coisas vão acontecer daquele jeito. Pô, meu amigo. Por quê? Pô, mano. Não funciona assim. O cara querendo ser o Kira, do nada. Tu acha? É, pô. Ah, mano. Sinceramente, eu não sei nem falar, tá ligado? É, vai entender. Então, espera que... E o pior que... Ele citou ali um, né? Que a gente citou no começo. Que conseguiu movimentar a internet inteira, né, cara? Esses dias, né? É. Eu não tô sabendo tão bem sobre o assunto, mas é isso, cara. Uma loucura, né? Esse do King aí foi bem pior, né? Até porque o cara realmente cometeu crimes, né? Então, pô, é loucura, né? Ter, tipo... Vou falar manipular aqui, mas não. Os caras enraqueavam, pegavam fotos das pessoas e tal. Obrigavam meninas a se cortar, senão iam vazar as fotos delas. Como assim? Loucura, tá ligado? Exato. Tem negócio de... Pedro no meio, tá ligado? Que é outro nome que eu acho que não pode estar falando inteiro aqui. Eu vim e viria o povo chamando só de Pedro, pra não falar Pedro. Aí eu brincai por falar novamente, é isso. Tá bom? Mas é isso, cara. Muito bom o vídeo do JJ. Foi sincero no final de semana que ele ganha só um dinheirinho. Normal. É, mas eu tô falando aqui porque a gente já não ganha nada de dinheiro mesmo, tá ligado? Normalmente é canal grande que se importa com isso, pelo fato da monetização, né? Mas é isso aí, cara. Se você quiser que a gente continue a reagir a vídeos do JJ ou de algum outro específico, é só comentar que a gente vai fazer o possível pra trazer. Até aí. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. E tchau, tchau.